Fora o real O motivo das suas crises com ela Sou sua recaída predileta Cê beija a boca dela, cê faz valer a transa Mas quando ela tá longe, cê pode ir pra me amar Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Cê beija a boca dela, cê faz valer a transa Mas quando ela tá longe, cê pode ir pra me acima Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Isso aqui é real Cê pensa que me engana quem Com esse teatrinho em rede social Com ela cê quer nossa que tá bem Mas fora dos stories cê não tá legal Só ela não sabe Que eu sou o motivo da sua saudade O motivo das suas crises com ela Sou sua recaída predileta Cê beija a boca dela, cê faz valer a transa Mas quando ela tá longe, cê pode ir pra me acima Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Cê beija a boca dela, cê faz valer a transa Mas quando ela tá longe, cê pode ir pra me acima Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Cê beija a boca dela, cê faz valer a transa Mas quando ela tá longe, cê pode ir pra me acima Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Cê beija a boca dela, cê faz valer a transa Mas quando ela tá longe, cê pode ir pra me acima Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Ei, assume que é da minha cama que tu gosta Cê beija a boca dela, cê vai Sou sua recaída, pra dileta, sucesso novo, forró real Sacra pra real, 5, pequenas e 10, eu não cabra Ah bomam, me ama, me ama Succeed, 0i, ôji, 38, eu não abroja Seca a gente vai real, alguém é no relatório novo Para Carminho, saca a você, meu amor, beijo Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Dúvidas não sobrepõem a paixão Tão pouco tesão encontramos na cama Nenhuma cama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, venho usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu parquefeito Você é o meu parquefeito Você é o meu parquefeito Uma cama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você me chama, tô pronta, venho usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu parquefeito 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 Semana nos plays, meu papo é fruto Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Ela partiu meu coração, terminou de vez, não teve jeito, eu voltei pra minha ex Pra minha ex, idade de barra, ex e dar bandido, era pra ficar triste, mas fiquei feliz da vida Pra minha ex, idade de barra, ex e dar bandido, era pra ficar triste, mas fiquei feliz da vida Meu coração, quebrou, mas tá tranquilo, cada maldinha fica com um pedacinho E o coração quebrou, mas tá tranquilo, negão, cada novinha fica com um pedacinho E o coração quebrou, fica tranquilo, cada novinha fica aqui com um pedacinho E o coração quebrou, mas tá tranquilo, cada novinha fica com um pedacinho Ô serva do Bahia, cadê meu parceiro Opicel, Javá, Veículos, Cachaça 76 Ó o alumínio do sul, lá melhor do Brasil, vamos ver Ela partiu meu coração, terminou de vez, não teve jeito, eu voltei pra minha ex Pra minha ex-vidade farra, ex-vidar bandida, era pra ficar triste, mas fiquei feliz na vida Pra minha ex-vidade farra, ex-vidar bandida, era pra ficar triste, mas fiquei feliz na vida E o coração quebrou, mas tá tranquilo, cada novinha vai ficar com um pedacinho E o coração quebrou, mas tá tranquilo, cada novinha fica com um pedacinho Cadê meu parceiro Júnior Barroada, do Real Pijela Aumenta o volume, mete um palito, tá bom aí no carro Mister Tana, Doutor João Filho Eita, Reza, onde eu sou? Vai o Rosemir, pode dar que é o seu bem É do Ceará, Bacinho A morena quer saber por que a pegada do raqueiro é diferente É diferente A morena quer saber por que a pegada do raqueiro é diferente É diferente Que ela é do André, na maquiagem, assistindo eu vou dar more no chão E a coisa que eu derrobo foi a mesma que eu chamar de nutração Quero o André, me canto e chanel, divertindo pra facilitar Quero ver a morena da nega, com toda certeza que eu não sinto Então aguenta a morena, aguenta a lorinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na rada, é rasgulica assim Então aguenta a morena, aguenta a lorinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na rada, é rasgulica assim É no dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha É no dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente Quero ver a morena da nega, com toda certeza que eu vou dar more no chão Então aguenta a morena, aguenta a lorinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na rada, é rasgulica assim Então aguenta a morena, aguenta a lorinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na rada, é rasgulica assim É no dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha É no dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha Vai no dente O dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto O teu beijo, o teu corpo Não tem o toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Parendo a posto pessoa Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto O teu beijo, o teu corpo Não tem o toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É a luz do ar Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 Tem amores na vida que não são pra vida Neste caso eu e você somos a prova da vida Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso presente infelizmente não vingou Apesar de não te conmover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue e foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Você me disse adeus e eu nem acreditava A cabeça pegada, o fogo e o coração gritava Não acabou de mim, serei sua até o fim Desses meus dias cinza sem você aqui E quando o sol brilhar contigo eu quero estar Será que se eu gritar seu nome você vai mudar? Você não está aqui, mas sempre vai estar em mim E eu sempre vou lembrar de nós assim Amantes da noite, tão apaixonados Casal, que separado e se fulgula em paz Amor fora da lei, ninguém nos alcançava Você não era forte em mim, que eu mais gostava E quando o sol brilhar contigo eu quero estar Será que se eu gritar seu nome você vai mudar? Você não estava aqui, mas sempre vai estar em mim E eu sempre vou lembrar de nós assim Amor fora da lei, ninguém nos alcançava Você era a parte que eu mais gostava E quando o sol brilhar contigo eu quero estar Será que se eu gritar seu nome você vai mudar? Você não está aqui, mas sempre vai estar em mim E eu sempre vou lembrar de nós assim Você não está aqui, mas sempre vai estar em mim E eu sempre vou lembrar de nós assim E eu sempre vou lembrar de nós assim Eu me acabava no seu corpo Ela gritava Era uma mistura de língua na cama Na minha boca te ama, te ama I love you, mon amor Real de essa ouvido do Senhor Amar, Brasil O nome da música é gringa Me apaixonei por uma gringa Essa menina era a coisa mais linda Na minha cama ela deu show Todo dia era uma surra de língua Ela foi embora, mas deixou sua marquinha Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava em love, mon amor Era uma mistura de língua na cama La minha boca te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava em love, mon amor Era uma mistura de língua na cama La minha boca te ama, te ama Eu me apaixonei por uma gringa Essa menina era a coisa mais linda Na minha cama, ela deu show Todo dia era uma surra de língua Ela foi embora, mas deixou sua marquinha na calcinha Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava em love, mon amor Era uma mistura de língua na cama La minha boca te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava em love, mon amor Era uma mistura de língua na cama La minha boca te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava em love, mon amor Era uma mistura de língua na cama La minha boca te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava em love, mon amor Era uma mistura de língua na cama La minha boca te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo nu Eu me acabava no seu corpo nu Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Acompanhada 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 Era você Era você na outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Acompanhada 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 O lado de coração O lado de coração O lado de coração cachorro O lado de coração cachorro O lado de coração cachorro solta aquele gol E o nome de Coca-Cola é uma orelinha Bora Vinícius Bora Cleio do Cueca Hats Meu amigo Netinho Paulinho da Paulinho do K J.M. Perículos E a domínio Luz do Lá Melhor do Brasil Banderlei Tamo junto Repertório novo Cepa Chabaí É isso aí Fernandinho São Paulo Real Meu amigo Matheus Moura Jeitão Motos J.M.S. Alves Caio Ed Se tu não quer com nós Não tem miséria Tem meu contatinho Reserva Mulher Você não tem ideia Como é a cidadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É Plock Plock Nela O contatinho reserva É Plock Plock Nela Meu contatinho reserva É Plock Plock Nela O contatinho reserva É Plock Plock Nela O contatinho reserva É Plock Plock Nela É Plock Plock Nela No contatinho reserva É Plock Plock Nela No contatinho reserva Lavei a roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá grudando em mim Deu geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comparando beijões Que tudo bem acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Você não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance Era passageiro E o ave navio Que iria beber Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá grudando em mim Deu geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comparando beijões Que tudo bem acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira E não limpa amor Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá grudando em mim Deu geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comparando beijões O pé acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira E não limpa amor Você não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance E esse passageiro Que o ave navio Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá grudando em mim Deu geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comparando beijões Comparando beijões Mas o material de limpeza Limpa sujeira E não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá grudando em mim Deu geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comparando beijões E não limpa Mas o material de limpeza Limpa sujeira E não limpa amor Parece que se sente o cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Me perguntando Aonde você tá Sabe onde minha saudade Aperta Quando seu dedo Aperta Na palavra que me acerve Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou capaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade Aperta Quando seu dedo Aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Cleio Sualves Tamo junto E Águas Externo Móveis Planejados Meu parceiro Pinda Prêmio Betis E qual é essa sua banda feminina Sucesso Você não sabe amar direito Por isso é que eu brigo Com o lado esquerdo do meu peito Bom de mídia Meu beijo já deu liga com outras bocas Meu corpo até já encaixou em outro Mas na hora de amar não consigo Estou preso nesse labirinto O que me faz mal é o mesmo que me mantém vivo O meu coração é fim de rapariga E quanto mais cê pisa ele fica E quanto mais cê pisa ele fica E quanto mais cê pisa ele fica O teu coração é fim de rapariga E quanto mais cê pisa ele fica E quanto mais cê pisa ele fica Fica preso na sua vida É do jeito que o povo gosta É do jeito que o povo gosta é diferente A pegada mais original do Brasil Chega a razão Você não sabe amar direito Por isso é que eu brigo Com o lado esquerdo do meu peito Meu beijo já deu liga com outras bocas Meu corpo até já encaixou em outro Mas na hora de amar não consigo Estou preso nesse labirinto O que me faz mal é o mesmo que me mantém vivo O meu coração é fim de rapariga E quanto mais cê pisa ele fica Vai, Matheus, mora Quanto mais cê pisa ele fica Vai, o meu coração é fim de rapariga E quanto mais cê pisa ele fica Quanto mais cê pisa ele fica O meu coração é fim de rapariga E quanto mais cê pisa ele fica Quanto mais cê pisa ele fica O meu coração é fim de rapariga E quanto mais cê pisa ele fica Quanto mais cê pisa ele fica Fica preso na sua vida Pra focar os parelhões Isso é forró real Tem que respeitar a mãe de chama Fica preso na sua vida